o ato eu sou o vlad oliver bom no vídeo anterior a gente tinha chegado neste ponto aqui ok e eu queria falar um pouco sobre o que a gente pode fazer a partir desse desse objeto aqui que a minha envolvente ok esse aqui vai ser o meu controle ok eu posso vir aqui look cut e cortá o colo uma vez ok é para eu ter um pouco mais de pontos aqui inclusive posso vir aqui aplicar um subdivision surface puf ok nós vamos ver envolvente desse objeto se eu sair daqui do object mode vejam ele tá redondinho tá quase no limite aqui acho que tá tudo bom posso dar uma play aqui e eu volto no meu edit mode eu vejo como é que eu fiz esse adesivo ok isso é uma coisa a outra coisa diz respeito a isso aqui eu posso vir agora como eu demonstrei o que eu quero fazer agora é não sei se é no edit mode quase sempre me perco nessa hora aqui que é é clicar nesse objeto aqui onde é que tá o objeto converte acho que eu tô não tem que tá no edit mode e no stroke é a não cadê você stroke 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 a é é engraçado né parece que faz parte do meu é no meu stroke que eu quero ir vamos ver aqui eu vou dar um é é é é é realmente de vez em quando eu me perco aqui bem legal convert to mesh onde é que tá você meu amigo aqui como vai aqui é edit mode object mode você object convert to path ok aquilo que eu fiz no vídeo anterior current prensito stroke have no vale tem que dar não importa até com lines aqui o lado foi parar no qualquer nota né esse line aqui é enfim é aquele eu posso vir aqui agora apagar o stroke eu tô só com meus line aqui aqui ok vejam só isso aqui vai ser um pouco complicado da gente tentar entender é cada hora eu consigo de uma maneira fazer esse troço aqui mas eu vou ver se eu consigo explicar para vocês o que que eu tô pretendendo fazer eu tô com lines aqui ok essas linhas me mostram essas coisas aqui que eu queria apagar vou tentar dar um scene light aqui pra gente ver melhor o que eu tô fazendo é tem um jeito de apagar essa opa tem um jeito de apagar essa nunca sei onde é mas não importa vamos ver é eu não quero ter todas essas linhas de que as curvas estão me oferecendo aqui mas eu posso vir aqui por exemplo dá um select select first vejam é o que que eu tenho aqui eu tenho selecionado apenas as primeiras vou deixar assim apesar da gente tá vendo toda essa macacada aqui ele apaga isso nosso amigo nada mas dá um três aqui é pelo seguinte ele faz de um jeito eu vou fazer de outro o objeto que ele está pretendendo fazer eu venho aqui posso dar um contra o i contra o i contra o i contra o i pronto contra o i o senhor muito bem o contra o i deve significar para mim que eu invertia a invertiu que ele o que ele selecionou g y e vou puxar para frente o que eu tô querendo fazer com isso eu tô querendo deixar tudo menos a raiz a ele faz um ele puxa tudo pra frente depois ele pega seleciona só o primeiro dá um dá um dá um dá um snap aqui pra colocar isso na face outra vez bom eu já tava com ela na face era só pegar e puxar o que eu não quero ok acho que dá no mesmo vamos lá pra gente não fica louco a gente vem aqui e tiro normal os normas a muito bem agora não tô vendo mais aquelas pecinhas aqui esse troço aqui ele tá todo vejo não sei se vocês compreenderam o que o nosso amigo nazar faz é o seguinte é deixar o root ou seja deixar o ponto inicial é do meu do meu das minhas linhas grudados no adesivo aqui nesse plano que eu tô usando como adesivo ok é isso que ele faz se eu vier aqui no meu lines agora neste ponto aqui ele ele adiciona isso aqui ok se eu vier aqui vejam vejam se eu consigo fazer isso vou dar um select é cadê o select daqui select e agora eu me perdi né eu estava com a minha seleção dada aqui select tudo select 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 bom não importa eu tô com tudo selecionado é o que eu queria e isso aqui eu posso fazer o seguinte ele faz um um W mas esse W nunca dá certo aqui é que é um vamos ver aqui object smooth cadê o smooth desse objeto aqui eu nunca vou me encontrar aqui ok mas é o line aqui deixa eu ver se o W posso dar aqui não é isso aqui vejam smooth e eu não consigo não consigo dar mais de uma vez aqui eu tenho que ficar dando esses multi aqui o que que significa isso significa que ele está me me amaciando essa curva aqui ok para que eu possa trabalhar com ela bom é feito isto próximo passo é vir aqui ao geometry e aplicar um bivel aqui ponto zero zero cinco e isto é uma coisa que me incomoda um pouco veja eu vou abaixar essa resolução aqui ok então com a coisa que me incomoda um pouco que é o seguinte é opa não consigo ver direito que eu tô fazendo ponto cinco vamos dar um ponto oito aqui para vocês verem mais não oito já já mostrou que não cinco é e outra coisa é o seguinte se eu vier aqui e olhar os meus meus canudinhos ok eu posso diminuir a resolução deles aqui ok isso vai me vai me poupar bastante tempo bastante recurso ok e eu não vou precisar ficar com muito tempo de renda para uma peça que não precisa ok eu acho que é isso é alguns ajustes aqui eu precisaria fazer basicamente veja se eu vier aqui então no edit mold object mold ponto o que eu queria mostrar é isso eu tenho veja a minha é bem mais grosseira que a dele mas não importa o que eu queria fazer era isso aqui era ter é uma série de de canudinhos ok que formam a minha a estrutura da minha eyebrow ok eu tô satisfeito com isso embora eu tenha problemas de visualização aqui ela tá limpa ela tá com pouca geometria ok e tá funcionar mais ou menos isso que eu queria muito bem é eu também já tô com o meu tempo estourando aqui ok mas basicamente o que eu vou vou partir é desta 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 condição aqui agora para fazer o resto dos meus ajustes vejam que é é com o meu esmulti aqui eu consegui uns pelos mais ou menos eles estão mais ou menos ajustados mas o ideal seria você vir aqui e fazer o ajuste da curva para que não fique tudo uma chapa assim do jeito que tá ok é o que nós vamos tentar fazer nos próximos vídeos mas por enquanto o que vocês estão vendo é que tá funcionar o nosso processo save as mais aqui já tô no quarto eyebrow por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo o